Ela joga no set, joga na noite, mano fala alguma coisa que impede Se tu quer levar meu coração, por que você não pede? Se eu confiar na intuição, você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do AR Mas eu te vi ontem no baile, tu tava tão sexy Eu te miro desde as antigas, desde 2007 Te admiro, mas tu nem pega a visão, mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar não, eu não vou ferir seu sentimento Ou tu prefere que eu deixe o cair no esquecimento? Ou tu prefere que eu deixe o fluido a tempo ao tempo? Porque eu vivo essa vida louca, esse é seu melhor argumento Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo final ou na sua casa ou no motel ou na minha casa ou no carro Só não deixe o coração quebrado Faz uma conta que tá em reparo Eu trago de remédio ao meu pecado, falo que eu sempre volto e falo Quer recaída no meio da madrugada, quer que eu bati que eu xingo de filhada Quer ser minha só minha safada, santinha ela tem preferência mas hoje não dá amor, agora o plantão trocou e eu tô defendendo com os cria real Forte, sincero e leal Não dá pra te atender, mas tô na moral Só tenta me entender que sou pontual Mas volto pra te entreter pra satisfazer o nosso desejo carnal Ela joga no set Joga na noite, mano fala alguma coisa que me pede Se tu quer levar meu coração, por que você não pede Se eu confiar na intuição, você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do arredo Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos Tô na função, cê tem noção com o perigo Oi, Black. Desenha.